Opa! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior da Mecânica Tavares Gravando aqui mais um vídeo pra vocês Hoje estamos aqui com o Cobalt Vamos falar um pouco do assunto de elétrica Esse Cobalt é o último modelo, 2020 Esse carro tá com 35.000 km E mais um probleminha crônico Corta a partida e o carro não gira o motor de partida Ou o motor de arranque, né? Como tem uns que dizem partida, outros dizem motor de arranque O procedimento padrão, passei o Scanner Não deu nada de corte de falha Tinha levado já na elétrica O cara conferiu a carga da bateria Bateria boa Não vamos dizer praticamente nova Mas tava... tá boa Dei mais um reforçado na carga Cheguei a olhar aqui a caixa de relé, fusível Conferi tudo Esse negativo aqui que normalmente ele dá o defeito E nada do carro pegar Passei o Scanner, não deu código de falha nenhum Aí vamos pro teste de... Sinal, né? E com o auxiliar de partida Dando partida Ele chegava a sinal Até o... Até o... Automático do motor de arranque Beleza Então constatamos que Não era computador de chave Nem... Nem módulo da chave Nem... Chip Nem mobilizador de partida Nem nada E o defeito estava no nosso querido Motor de arranque mesmo Esse aqui é... Assim... Eu já... Comprei um novo aqui E peguei ele novo Original da... Da... Concessionária Da Chevrolet Esse aqui tem o número 24-58-70-20 Por que que eu já peguei um novo? Porque eu já constatei que esse aqui Ele tá com cheiro de queimado Ele fritou esse motor de partida Já tá um cheiro forte de... De queimado Então eu já passei pra... Pro cliente pra... Colocar um novo Por incrível que pareça Ele é baratinho Pro ano do carro, né? R$ 1.254,00 Uma peça desse tamanho Custar... Um valor desse Ainda não sei dizer o porquê Mas é...